Olá assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês. Sozinha em casa. A moça que nos conta esse relato diz que em 2008 ela estava em casa com os pais dela, era um sábado à noite e ela estava esperando os pais saírem, porque eles tinham uma festa para ir, mas diz que como ela não conhecia ninguém dessa festa, ela resolveu ficar em casa. Bom, eles saíram e ela ficou assistindo TV, e como não tinha nada de interessante passando na TV também, ela resolveu entrar no MSN para se distrair. Ela estava lá no MSN conversando com o namorado dela e mais com um amigo, já era umas 10 e meia da noite e ela ainda não tinha comido nada, mas ela estava esperando os pais dela voltarem para casa para eles comerem alguma coisa. Quando ela ouviu a chave sendo colocada na porta da cozinha, ela disse que é uma daquelas fechaduras mais grossas, com uma chave mais grossa, que faz um barulho quando você coloca a chave na porta, deve ser tipo aquela chave tetra, assim sabe, trrrrrr. Daí ela ouviu quando os pais dela entraram em casa, e o pai dela ainda entrou rindo de alguma coisa, provavelmente da festa, daí ela avisou o namorado dela pelo MSN, que os pais dela tinham chegado, e ela ia descer para comer alguma coisa, e logo ela voltaria, porque finalmente os pais tinham chegado em casa. Daí ela foi até a cozinha, mas não tinha ninguém lá. Aí ela achou muito estranho, mas imaginou que sei lá, as vezes os pais dela esqueceram alguma coisa no carro, e voltaram para buscar. Ela olhou para a fechadura da porta, tanto a de cima, quanto a de baixo, estavam trancadas. Ainda inconformada ela pensou, eles devem estar me tirando, só pode? Aí ela foi até a janela, abriu a janela, olhou em volta, e não tinha carro nenhum lá. Os pais dela não tinham chegado. Ela diz que gelou na hora, lembrando daqueles sons inconfundíveis, que ela tinha ouvido alguns minutos antes. Ela correu para o computador de novo, que ficava no quarto do irmão dela, e contou pelo MSN, para o namorado dela, o que tinha acontecido. Claro, ele assustou, e pediu para ela tomar cuidado. Sei lá, ela achou que pudesse ser um assaltante. Então, ela correu, trancou a porta do corredor, que dava acesso aos quartos, isolando assim também, a sala e a cozinha. Daí ela resolveu ligar para os pais dela, para saber onde eles estavam. Daí ela destrancou a porta do corredor, correu até a sala, catou o telefone, e voltou correndo de novo. Ligou para os pais dela, e eles disseram que ainda estavam na festa. Daí ela pediu pelo MSN, que o amigo dela ligasse para ela, que ela queria ficar falando com alguém. Ele ligou, e ela ficou contando toda a história para ele, pelo telefone. Ela disse que estava em pânico, e o namorado dela, coitado, achando que alguém tinha entrado na casa, esperando o tempo todo ali, ligado no MSN, pensando que ela pudesse estar em perigo. Alguns minutos depois, ela ainda estava no telefone com o amigo dela, ela ouviu umas batidas na porta do corredor. Correu até lá, e viu o vulto da mãe dela, atrás da porta, que era uma porta de madeira, com um vidro. Daí ela ficou mais calma, abriu a porta, e ela estava com um canivete na mão, que ela tinha pego no quarto do irmão dela, estava com medo em casa, ela catou ali o canivete, e ficou. Aí ela desligou o telefone e tudo, ficou mais calma, a mãe dela disse que ficou morrendo de remorso, de ter ido na festa, e deixado ela sozinha em casa. Acontece que depois do susto, ela ainda não sabe o que aconteceu aquela noite. Diz que se ela fechar os olhos, ela ainda escuta aquele som perfeitamente. Sabe, a porta, o barulho da porta da casa dela se abrindo, o barulho da chave na fechadura, abrindo a porta, escutando o pai dela entrando em casa, rindo, conversando com a mãe dela de alguma coisa, e de repente, não é nada? Ela disse que sabe que não era o medo de ficar sozinha em casa, porque não era a primeira vez que ela tinha ficado sozinha. Seria uma espécie de, os pais dela chegaram em casa, num universo paralelo? Né? Existe ali, a gente aqui, e aqui mesmo existe uma outra eu fazendo outra coisa, fazendo outras escolhas. Sabe, esse lance de universo paralelo? Porque, ela saberia identificar se, nossa foi outra pessoa que chegou, tipo, abriu a porta da chave, abriu a porta da casa dela com a chave, sabe? Não foi, nossa, ouvir panela batendo na cozinha, ouvir, ah, isso é um fantasma qualquer, sei lá, de um outro morador da casa, fantasma do vizinho, fantasma de outra pessoa, mas ela ouviu os próprios pais, que estão vivos, chegando em casa, da maneira que sempre chegam, abrindo porta, tudo. Alguém tem alguma explicação? Deixa nos comentários. E se você gostou desse relato, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com os seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!